Música Galerinha, é o seguinte, como vocês podem ver, nós estamos aqui numa selva, é uma selva de verdade, não é uma selva que a vó tem lá no quintal É o seguinte galerinha, hoje nós estamos aqui começando o vídeo aqui, porque a vovó vai visitar uma querida amiga, mostrar a casa dessa querida amiga E mostrar o que a vó mais gosta, que é as plantas, ela não vai mostrar a casa dentro dela, ela só vai mostrar o quintal com as plantas Porque o que a vó mais gosta? Plantas E como vocês podem ver, eu estou aqui com a minha maravilhosa prima, Maria Sofia, segurando a flor Não, cheirosa, maravilhosa, vocês dizem, a planta tem rosa, ela tem planta que não tem cheiro, mas essa aqui tem um cheiro maravilhoso Até eu não sabia que tinha que ser, então galera, mas antes da vó ir lá, eu preciso pedir uma coisa muito importante pra vocês Que é deixar aqui aquele like, se inscrever e apertar o sininho, por favor, não vai custar nada É de graça, o dedo não vai cair, só vai lá, por favor Então, não vamos com a vó, sem nenhum tipo de enrolação, ou com o povo Sofia, você tem um canal? Tenho Faz a propaganda aí do seu canal, pras pessoas Qual é o seu canal? É, Cecília e Sofia Então você vai pedir pras pessoas se inscreverem Passa lá um canal muito legal, que eu já fui lá Cecília e Sofia, o nome da irmãzinha dela, que já apareceu no canal Todos já apareciam, entendeu? Ainda tem um novo integrante, que talvez nós mostramos nesse vídeo Bom dia, amigos do canal Reno Leite Estou aqui com a dona Luzirene Que ela vai se apresentar e vai mostrar as lindas flores do deserto que ela cuida pra gente Que são maravilhosas Aquela que foi mostrada no canal Saiu daqui das mãos dela, que é uma mão de fada com as plantas Muito gentil, muito legal E vamos com ela, que ela vai mostrar as lindezas que ela tem Que ela cuida com muito carinho Gosto de cultivar Gosto de cultivar, amo rosa Adoro ela E cultivo Assim Essa aqui É qual? Eu incestei ela Antes Ela era uma buquê Agora Ela mudou Porque está incestada em outra planta Ah, muito bem Essa aqui Também é uma outra Que eu não estou Lembro o nome agora Incestei aqui Também está incestado Incesto novo Aqui Uma outra também de semente Aqui Não tem nome É de semente Isso aqui é um índigo glazer Aí está sem flor Essa é uma simples É a matriz de semente Olha a semente, gente Ainda tem mais uma especialidade dela Ela que faz os vasos Das rosas do deserto dela Isso Que maravilha Aqui, incesto Que eu fiz Essa aqui Essa aqui é um outro incesto Incestei também Dona Lena, essa aqui é qual? Essa aqui é uma branca Uma branca dobrada Branca dobrada Essa aqui é uma enroscadinha Que está sem nome Que é de semente também Essa aqui também é de semente Linda Incesto Essa aí É uma vidal Incesto Amarelo Amarela Amarela Olha só, gente A lindeza A organização Das plantinhas dela Ela tem outro tipo de plantinha Plantinha aqui Olha aqui Olha aqui Aquela que vocês viram antes Viram antes Olha só Essa planta dando flor aqui É a? Buganville Buganville Desse tamanho Cheia de flores Um gaio De galho De galho É Incesto Incesto Também É É especialista em incesto As mudinhas Gente Aqui É Incesto Isso aqui é um roxo Aqui é que caiu a flor Nossos dias Essa aqui também é um roxo É um roxo Isso aqui é incesto branco Isso aqui é de semente Semente Incestado Incesto novo Fiz agora Pouco por dia Isso aqui é um incesto roxo Com vermelho Gente Olha a maravilha de Deus E essas mãos de fada Essa aqui é uma simples Também Vou incestá-la daqui um dia Então Dona Lena Eu lhe agradeço muito A senhora está mostrando Para o canal Reno Leite Essas suas maravilhas Muito obrigado Pelo seu acolhimento Obrigado a você Para todos do canal Que estão assistindo também E Estamos aqui Obrigada E vamos Tchau 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 Tchau